Você sabe como um disco de serra corta? Então assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar pra você como ele funciona. E aí galerinha, pra fazer essa demonstração, eu vou usar aqui a minha serra de bancada, que é uma Stanley, modelo STST1825-BR. E pra fazer o corte, eu vou usar esse pedaço de pinos aqui. Eu pintei aqui de vermelho pra dar um contraste com a serra, pra vocês conseguirem ver direitinho como que o dente corta. Beleza? Vamos aos ajustes? A primeira coisa que a gente precisa fazer, quando vai usar a serra, é quando vai fazer os ajustes, tira da tomada. Porque todo cuidado é pouco. A segunda coisa aqui, o ajuste. A altura da serra, você não precisa colocar, passar demais a altura da peça. Lembrando que essa serra aqui, ela tem um disco de 10 polegadas, você não precisa cortar assim. Aliás, se você cortar assim, o desempenho do seu corte vai ser até pior. Mas vamos lá. O certo pra quando a gente vai cortar, vamos baixar, é a gente deixar um pouco a altura do dente passando aqui da altura do nosso pedaço de madeira. Pra fazer a demonstração aqui pra vocês, eu vou posicionar o pedaço de madeira, de modo que a largura que fique, ele tire o vermelho aqui da madeira, né, que eu pintei. E... Dê pra ver os dentes. É, cortando aqui a peça. Ele não vai atravessar assim, né? Vocês vão conseguir ver a madeira cortando aqui. Então, ajustei aqui a largura. Eu travo. Ah! Se você quer ver como que eu consertei pra essa régua ficar bem firme, vê no card aqui à sua direita do vídeo que eu explico certinho como que eu resolvi esse problema e agora pode descer a porrada nela. Então vamos lá. Eu regulei aqui. Ele tá mais ou menos na largura do dente, ó. Então vamos lá. Ah, pessoal. Um recado importante antes de fazer o corte aqui. Sempre use o EPI. Isso aqui, a serra é uma ferramenta perigosa, então você tem que tomar todos os cuidados. Coloca protetor de ouvido, um óculos. Eu tenho aqui um protetor facial que eu vou usar também. Então, fica ligado nisso. Bom, vou começar a cortar, mas primeiro aqui, outra dica de segurança. Sempre use ferramentas pra empurrar a peça contra a serra. Evita de ir com a sua mãozona perto aqui do disco. Não vai perder o seu dedo, hein? Então vamos lá. Vamos ligar a serra aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, como que o dente da serra corta a madeira? Na ponta de cada um desses dentes aqui, tem uma pastilha de metal duro, mais precisamente uma pastilha de vidya, que é aquele mesmo material que tem nas brocas para furar a parede. O que que ele faz? Quando ele entra em contato com a madeira, ele arranca um pedacinho da madeira, que é o processo de cisalhamento. Então, ele corta tirando um pedaço, diferente como, por exemplo, uma tesoura que ele rompe o papel ao meio. Você pode cortar assim, que o equipamento chama guilhotina, mas para madeira, eu não sei nem se existe guilhotina para madeira, talvez para folhas mais finas. Mas enfim, quando, deixa eu afastar um pouquinho, quando a serra está girando, ao fazer esse movimento de passada e você avançando com a madeira, ele vai tirando um pedaço do material geral, da largura do dente. Então, com isso você tem o seu processo de corte. Aí tem outros fatores interessantes, que existem diversos modelos de disco. Disco com mais dentes ou menos dentes. De modo geral, quanto mais dentes tem o disco da sua serra, melhor é esse acabamento que você vai ter na peça. geralmente também, quando você corta materiais como um MDF, que nem esse aqui que ele tem o revestimento, é bom você usar um dente, uma serra com mais dentes, que daí vai evitar de você lascar a borda do MDF. Aliás, se você quer saber como arrumar essas bordinhas lascadas no MDF, é só ver esse card aqui à sua direita. que você vai ter na peça. Mas, enfim, é assim que um disco de serra corta a sua madeira. Se você gosta desse tipo de material mais técnico, explicativo, curte esse vídeo. Comenta também. E se vocês quiserem saber como funciona outros tipos de ferramentas de corte, como por exemplo, uma tico-tico ou uma furadeira, deixa aí nos comentários que eu posso fazer esse vídeo também para mostrar para vocês. Beleza? Um abraço!